Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, desculpem pelo deslize, mas eu comprei mais um Funko Pop. Puta que pariu, deve ter cocaína dentro dessas merda porque... Pô, eu falei que não ia comprar mais nada e viu, o senhor caiu ali, o Bubbles que lançou e fiquei doido atrás dessas duas figuras. É uma fase bem bacana, eu gostei demais dessa fase do Dragon Ball, né? Treinamento, quando eu conheci esses dois carinhas a fundo, né? O treinamento do Goku correndo atrás do Mr. Bubbles, pô, achei bem bacana. E por isso eu peguei esses dois merdinhas aí, que eu não sei nem se sai pela linha Figur Arts, vamos ver. Mas acabei pegando, mesmo criticando essas figurinhas bosta da Funko aí, acabei pegando essas merda. Então tá aí, Funko Pop Animation, Dragon Ball Z, King Kai e Bubbles. Eu chamo de Sr. Caiô, King Kai, minha rola. Vazada aqui, lateralzinha da caixa. A parte de trás, algumas outras figuras da série, a chata da Videl, a gostosinha da Android 18, o boiolinha da Android 17. O Sr. Caiô e o Bubbles, o porrinha morto do Yant ali, e o Pual. E aqui os dois de novo, e o Goku com a jaquetinha ali em cima. Outra lateral, figura de novo. Essas bostas, essas caixinhas Funko não vem nem lacrada. Então, só abrir os bichinhos. Tirar da caixa. Ô, maluco! Tá da hora, velho. Tá da hora. Não, esses dois tá da hora, vai. Sagate, vai guardar as caixinhas do Funko? Vou, ó. Guardado, ó. Tudo guardadinho, ó. Olha o que eu fiz com a caixinha do Chapolin. Eu guardo tudo, guardo tudo rasgado. Guardo tudo polícia, essas merdas. Não dá pra vender essas merdas mesmo. Normalmente você guarda a caixinha quando você consegue vender a figura. Mas Funko já ninguém compra. Ainda mais usado. Vou vender por 15, 20 contos aqui e não compensa nem no correio. Então não guarda. O caixinha de Funko é daqui pro lixo. Meu, o Sr. Caiô tá muito foda. Tá bonitinho pra caralho. E o Bubbles também tá bem legal. Olha que bacaninha. Deixa eu ver. Olha, o Bubbles mexe até a cabecinha dele, ó. Tá bem legal. Bom, essas figuras Funko Pop, né? Elas são bem caricatas. Porém, esses dois caras já são muito caricatos no desenho, né? Então eles... Eles são o Funko, lógico, obviamente. Estão no design da Funko, mas eles se assemelham muito com o que a gente vê no desenho. Porque eles já são caricatos lá, né? Não teve muita invencionice. Olha o diferente, por exemplo, do Chapolin. Ele é humano. Ele não tem esse rostinho no seriado, né? Ao contrário desses dois caras aqui. Eles já são bem semelhantes ao que a gente vê aqui. Então, caíram muito bem na linha esses dois. Ficaram bem legais. Eu tenho o da Funko aí. A única coisa que eu tenho de pop são eles. E o Majin Buu. Que é outro personagem que eu gosto muito. Estão bem legais. Tamanhinho padrão. Funko pop. Esse aqui é um pouco menor. Em torno aí de 5 centímetros, mais ou menos. Ele é menorzinho, mas ele mexe a cabeça. Eu achei legal. A pinturinha tá muito decente nele. Tem uma leve falha aqui na cabeça. Mas eu acho que ele tá na adolescência. Ele tem uma espinha aqui. Mas é padrão Funko. É bosta. Pinturinha merda. Então tá aqui. Mas tá muito bonzinho. O Sr. Cayo tá muito bacana, velho. Tá da hora mesmo. Olha a pintura dele. Tá excepcional. Muito bem pintado. Mãozinha pra trás, né? Como a gente vê no anime. Tá aqui, ó. Pezinho. Roxo. Anteninha. Olha que bacaninha. Anteninha móvel. As barbatanas aqui no rosto. Giro, corpinho. Então tá bem legal o Sr. Cayo. Porra, muito bom. Gostei demais. Gostei mesmo. Não vou ser hipócrita em falar não que eu gostei do Sr. Cayo. Porque eu gostei. Review é isso aí. Não tem muito nem mais que mostrar dessas bostas. Não tem uma articulação. Só mexe o pescocinho e a pintura tá boa. Fãs de Dragon Ball, podem pegar. Não tenho medo do pessoal te criticar. Falar que Funko é coleção de Nutella. É Nutella mesmo. Mas foda-se. A gente curtiu a figurinha e a gente pega. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do reviewzinho do Sr. Cayo e do Bubbles. Vou ficando por aqui. Espero que não tenha mais review de Funko aqui no canal. Né? Vamos... Espero que não tenha. Mas vamos ver, né? A gente às vezes tem uma recaída ou outra. Vamos ver. E é isso. Fico por aqui. Quem curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal. Chame os amigos aí. Quanto mais inscrito, melhor pro tio. Não é por dinheiro, não. Mas... Pô, atrair visibilidade pro canal. De repente alguém dá uma figurinha pro canal pra fazer um review. Já sorteio pra negar daí. E assim por diante. Uma mão ajuda... Uma mão lava a outra, né? E é isso. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo review. Tchau, tchau.